Bom dia amigos e amigas, bom dia povo e pova, vamos nós aí nessa caminhada aí. Primeiro, agradeça a cada um e a cada uma que está se inscrevendo no nosso canal. Então peço que você, antes de iniciar esse vídeo, vai aqui embaixo, ative o sininho, se inscreva. É importante você se inscrever até para a gente continuar produzindo. Nós estamos rumo aos 3 mil inscritos e temos aí 2.891. Se estiver errado aí, não me condenem. Então falta aí apenas 100 e alguma coisa, como diz o outro, 189. A gente fica perdido para chegarmos aos 3 mil inscritos. Então quando chegar aos 3 mil inscritos, vamos fazer uma festa, pelo menos aqui na rede social. Também a gente agradece ao pessoal que fez o comentário aí no vídeo do RPM. RPM paga nós depois, estamos aí em Revolução de por Minuto. Essa semana tivemos aí a Páscoa do Luiz Esquiavon, um dos grandes tecadistas, músicos do nosso querido país chamado Brasil. E a gente celebrar Esquiavon, celebrar a memória dele, celebrar com música. Por isso postamos duas músicas aí durante essa semana, o RPM, a composição do Luiz Esquiavon. Esquiavon que foi tecadista, maestro do programa do Faustão. E vocês sabem muito bem que o dominão do Faustão tinha muito aquilo que ele só me faz ao vivo, meu. Então, ele fazia ao vivo mesmo a música aí. E a marca do Esquiavon sempre foi trazer uma música de qualidade para o país. Então, graças ao Esquiavon, nós tivemos aí o Revolução de por Minuto, o RPM, com o Paulo e o Ricardo. Essa semana tivemos aí na quinta-feira, não é isso? Soube que houve a sua Páscoa, a morte do Esquiavon. Mas falando em passagem, em Páscoa, em morte, em saudade que vai ficar da musicalidade do Esquiavon. Mas também quero lembrar aqui mais próximo, aqui na realidade, Comunidade Santana, Conrado Miguel Pereira, aqui em Nova Iguaçu, de Ossé Nova Iguaçu. Nós tivemos essa semana, na sexta-feira pela manhã, eu já indo para o trabalho, eu tenho uma coisa interessante no meu WhatsApp. Eu mando todo dia um comentário, vocês estão vendo aí, durante todo dia eu estou postando aí um comentário sobre o Evangelho, um comentário sobre a realidade. Eu peço até que você dê uma curtida aí, nesse nosso trabalho, que é um trabalho, diz que não, mas é dar trabalho fazer. Então a gente faz essa pesquisa de tema, pesquisa de texto, leitura, não é você chegar aqui e falar simplesmente por falar. Embora estou com o computador com defeito, então hoje novamente vou ficar devendo para os meus amigos lá do blog denonato.blogspot.com, ficar devendo lá a nossa reflexão dominical. Peço perdão, peço desculpa e lamento não poder escrever, né, que na verdade sou sem computador. Ou apenas quando eu vou escrever o computador trava tudo, alguma coisa está errada aí. Assim que Deus me conceder a graça e eu puder, eu prometo que eu vou mandar ele para o conserto comprar um novo. Porque aqui está complicado, né, toda vez acontece isso. Mas aí a gente está falando nessa questão da vida, sexta-feira pela madrugada, às 5 da manhã, no trabalho, eu postei o Evangelho, uma pessoa me respondeu um bom dia com uma nuvem sobre o sol, né, sobre a lua, não lembro agora a imagem. Estou ficando velho nessa questão aí. E aí, quando deu por volta de meio dia, eu no trabalho, abri no celular para dar uma olhada rápida, e aí recebi uma mensagem de que nossa amiga Rosa, lá da comunidade Santana, Miguel Pereira, veio fazer sua Páscoa por ataque cardíaco, fulminante. Para a gente saber dessa passagem, dessa Páscoa, foi um tanto um baque, né. A gente, primeiro porque a gente sabe muito bem quem era a Rosa na família dela. A gente também sabe quem era na comunidade. Uma mulher guerreira, combatente, presente de forma direta e indireta nas orações, sempre preocupada comigo, com o meu jeito de ser, com a minha vida pessoal até mesmo. Uma pessoa que vai fazer falta aqui na Terra. Mas lá no céu vai somar no coro dos anjos e vai cantar belamente lá com o nosso Senhor a glória de Deus. Também soube ontem, pela rede social, que o meu irmão Charles Paiva, lá de Mesquita, meu irmão funkeiro, pagodeiro, meu irmão de caminhada, também teve aí a notícia triste da sua mãe que veio a fazer Páscoa também. Sepultou ontem também. A minha solidariedade para essas duas famílias. A gente não vai ficar aqui falando somente, porque a gente sempre faz o caminho, né, em duas frentes. Primeiro na frente ali da realidade, depois na frente do Evangelho. A gente vai falar disso também. Mas a gente também tem que olhar para a realidade e prestar solidariedade por todos aqueles que hoje, nesse domingo, nesse sábado, nesse final de semana, tenham chorado e sepultado os seus entes queridos. A minha solidariedade, a nossa solidariedade desse canal e o nosso respeito a todos vocês que estão aí nesse momento de pranto. E pedimos ao Deus da vida, ao Senhor da libertação, que nos ajude a continuar caminhando. Também essa semana, vamos falar aí, já que falamos dessa semana, tivemos aí, então, está acontecendo a CPMI do MST, que a gente já percebeu claramente que essa CPMI tem, tipo, necessidade, primeiro, toda CPMI que acontece em Brasília, ela tem um porquê. Primeiro, sabemos que a CPMI tem, por finalidade, elevar, trazer à tona algum parlamentar que está ou no ostracismo ou está esquecido ou vai estar sendo lançado. Sabemos que Ricardo Salles é um dos relatores, se eu estiver errado, por favor, não me condene por isso, é um dos relatores e sabemos bem que é Ricardo Salles. Ricardo Salles foi aquele ministro do governo anterior que sucateou o meio ambiente, sucateou o Ibama e permitiu e falou a frase famosa enquanto o povo está preocupado com a CPMI, com a COVID, vamos passar a boiada, essa frase famosa dele aí. Eu me sinto, às vezes, em uma situação de vida que eu estou vivendo, eu estou me sentindo o Ricardo Salles, né? Bom, Deus ajude para que possa me superar. E aí, a gente está na CPMI e percebemos claramente uma manipulação política de alguns deputados, e aí eu falo de alguns, não de todos, ainda bem, ainda estou falando não de alguns, no sentido de tentar criar a CPMI para poder alavancar o nome. Uma delas é a CPMI do MST. Então, a gente carrega essa certeza que há da parte desses que compõem o Congresso Nacional essas chances. Também estamos aí, eu vi outro dia, estou, nessa semana eu li, está de volta às nossas festas juninas, né? Graças a Deus, eu estive na festa de Santo Antônio, na comunidade de Santo Antônio, semana passada, lá na comunidade de Beira Rio, Japeri. Também estive, né, nesses dias, na festa de Santo Antônio, padroeiro da Diocese, em Nova Iguaçu, aqui em Nova Iguaçu. Então, passei por lá, no dia dos namorados e das namoradas, fui lá ver um pouco das barracas, ver um pouco do povo, né? Passei, estava muito bonita, parabéns à Diocese Nova Iguaçu, à Catedral de Santo Antônio, né? O Padre Rodrigo, né? Toda a comissão de festa teve uma festa bonita. E a gente tem certeza que também devemos celebrar a festa. E aí, uma das coisas que eu estou indicando chegar onde eu vou chegar, é estar de volta, em nossas festas juninas, os famosos vereadores. Os vereadores que, durante três anos, estavam desaparecidos, né? Assim como acontece no Brasil, os camaradas são eleitos, e aí, durante três anos, eles adormecem. Ficam escondidos, ficam, vamos dizer assim, fazendo hibernação. Agora, chega esse ano, começam a aparecer. É para isso que serve a CPMI também, para poder projetar candidatos, projetar políticos, né? Para o espaço nacional. E você vê que claramente já se fala em sucessão do Lula. E aí já se fala fulano ciclano, etc e tal, no sentido, assim, de sucessão presidencial. E a gente entra nesse mérito porque a gente percebe claramente, desculpe, mas eu vou citar isso, a sujeira de alguns, e a sujeira grande. Isso a nível geral, a nível local, a nível, vamos dizer assim, federal, e também a nível municipal. Mas, deixando isso de lado, vamos nós para o evangelho do dia, já falamos demais, estamos ficando um pouco cansados, teve um casamento ontem à noite, celebramos a vida, celebramos a vida. Mas, ontem também, fomos lá participar do casamento, da minha irmã de caminhada, Neta Mires, filha da minha irmã, Doria Barbosa. Deus abençoe o casal, minha nova família começando. Deus abençoe para que o casal forme uma família santa, bonita, e que o casal possa ser feliz, e também fazer feliz, assim, toda a família dela. Lembrando a todos e a todas que o texto de hoje, vamos lá, nós. Evangelho, o texto de hoje. Vamos começar. Êxodo, capítulo 19, versículo 2, ao sexto A. Lembrando, versículo 2, ao sexto A, né? Lembrando a todos e a todas que a gente tem nesse primeiro capítulo 19 de Êxodo, começa ali a formação do povo de Deus de forma definitiva. O povo sai do Egito, lá no capítulo 12, no Êxodo, pois, durante a caminhada aí, vamos tendo aí os, como dizem, os conflitos de ideias, mas, no final da história, você tem aí, nesse momento, começa a construir a lei. E aí, depois, lá no Êxodo 20, vai ter a lei, os 10 mandamentos, que é isso que vai entrar hoje. Também o Salmo, o Salmo 99, na tradução judaica, na tradução septuagita, Salmo 100. O refrão é, nós somos o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho, ou seja, nós somos o povo de Deus. A segunda leitura, Romanos, capítulo 5, versículo 6, ao versículo 11. Vamos, nós celebramos aí o texto de Romanos. Também, vamos para o Evangelho. Aí, sim, vamos nos prender nesse texto bonito, né? É o texto vocacional. Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Primeiro, aqui, nesse momento, nós estamos no pós-Sermão da Montanha. Jesus, ele traz para nós a realidade de quem ele é. E ele fala desse reino, o reino onde ele está construindo. Jesus, ele escolhe, nesse Evangelho, os seus discípulos. Saímos do tempo da Páscoa, onde celebramos a ressurreição. Fizemos aí o domingo da ascensão, depois o domingo da trindade. Celebramos o Corpus Christi. E aí, agora? O ápice do Evangelho chegou. Jesus foi ao céu. Jesus ressuscitou. Jesus foi ao céu. Mas, o que nos cabe é viver o cotidiano. E viver o cotidiano, e aí eu lembro aí do Conselho Nacional do Laicato, que teve a Assembleia semana passada, termina de semana passada, a gente lembra que também é lembrar do profetismo. Ser cristão é ter os três imbigos, ou umbigos, depende muito de cada um e cada uma, como quiser se referir, as três vertentes que nós, às vezes, não queremos assumir. Primeiro, nós somos convidados, vocacionados, como o povo batizado que somos, somos convocados, convidados, agirmos com profecia. A profecia, ela não pode ser jamais, não deve ser jamais, uma profecia adivinhadora, ou adivinhação, haja visto que adivinhação é pecado. A gente brinca muito sobre isso, mas é sério isso aí. Também, a gente entra ainda nesse mérito, nesse evangelho, o cristão é chamado a ser sacerdote. Ser sacerdote, não como alguns fazem por aí, e é um termo até que o Vaticano II superou, e aí eu falo isso, e alguns não vão gostar, porque a gente fala no vigêncio, dos povos, quando a gente fala dessa proposta de um sacerdócio, aonde nós somos um povo de sacerdotes, um povo que tem obrigação de rezar, de interceder. E aqui, eu dou destaque à minha irmã, que fez a sua parte uma sexta-feira, a Rosa, minha irmã de caminhada, a Rosa, lá da comunidade de Santana, ela tinha uma vocação para oração, pelo menos sentíamos isso na sua caminhada. Também, a gente traz nesse mérito, e esse mérito é algo que ninguém quer tirar, esse mérito nosso de cristãos, também a vocação de servir, o reinado servidor. Por isso, esse evangelho traz para nós aí, primeiro, Jesus indignado com aquele povo que é ovelha sem pastor. Vivemos tempos onde cada vez mais se abrem igrejas, mas tem alguns líderes religiosos que têm uma visão capitalista do lucro e só querem igreja que possa ter algum retorno financeiro. Olha, se a comunidade não dá retorno, não se mantém sem fechar as portas, perdendo assim o seu dom e a sua capacidade de missionar. Outro dia eu falava sobre isso, quando eu escrevi sobre Santo Antônio lá no nosso Facebook, e eu falava, ah, Frei Antônio, nós cada vez mais temos cristãos preguiçosos. Nós nos achamos no Brasil donos de toda a evangelização. Cada vez mais se vê campanhas por políticos e outros mais que envolvem na sua radicalidade falando de uma espiritualidade, falando de um jeito que acaba talvez nos convencendo, se nós somos otários, desculpe, mas o termo é esse? E você vê que cada vez mais eu uso o espaço sagrado. E aí também essa visão de alguns líderes que a igreja tem que ter um retorno financeiro, ela tem que dar um lucro para poder manter as portas abertas. Sabemos que a mola deste mundo é o dinheiro, mas nós cristãos devemos, além de ser missionários, devemos ter a capacidade da oração. Por isso Jesus hoje lamenta, e lamenta de forma muito radical, a falta de pastores comprometidos com o Evangelho. Aí eu lembro de Marcelo Barros, falando lá para o Conselho Nacional do Laicato, lá em Recife, semana passada, quando ele traz para nós uma vertente, uma análise de conjuntura de uma realidade eclesial, talvez, vamos dizer assim, preocupada consigo mesmo. Cada vez mais nós cristãos estamos preocupados se nossa igreja tem 50, ou 100, ou 300, ou 500 membros. Quando, na verdade, devemos prezar não pelo número de membros. É exemplo de uns e outros que estão aqui na rede social que querem, porque querem, seja no YouTube, seja lá no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok agora, que eu não gosto de TikTok, mas seja lá no Twitter, em todas as outras redes sociais possíveis que existem no mundo, querem agregar pessoas que o sigam. Jesus, hora nenhuma, nesse contexto evangélico, ele estava preocupado, eu falo isso com muita certeza, preocupado em agregar multidões. Nunca foi a intenção de Jesus, eu falei essa semana, quando nós lemos de Semana da Montanha, foi fundar igrejas, ou fundar grupinhos separados. A preocupação de Jesus sempre foi apresentar para a comunidade um projeto de vida. e um projeto que nos motive a continuar na caminhada. A expressão de hoje, no texto de Mateus, quando Jesus fala que a preocupação dele, do povo, que é ovelha sem pastor, continua ainda atual. Há quem diga que ser pastor, seja você receber o grau da ordem, para quem é católico, e aí você vai assumir como padre em uma paróquia, ou como diácono, pregar a missão, ou talvez como bispo assumir onde você serve. Ser pastor ultrapassa o limite de você ser apenas, vamos dizer assim, de gerestir de um grupo religioso, ou de uma paróquia, ou de uma igreja. Ser pastor é ser solidário. E a gente falar de pastoreio, a gente vê que no contexto apostólico, Jesus escolheu até o traidor. E aqui, a gente sempre quer identificar-se com aqueles que fizeram, ou como diz o termo, aqueles que deram certo no ministério. Ninguém percebe, muitas das vezes, que nós temos, aí eu falo isso para aqueles que se preocupam somente com dinheiro, tem um quê de Judas Iscariote. Tem um pouquinho de Judas Iscariote. Essa semana também está aqui em nosso canal. Nós falávamos também que não podemos jamais querer mudar tudo, arrancar tudo, pois o joio e o trigo crescem juntos. Jesus fala isso. Os chamamentos dos discípulos que a gente fala, o Evangelho fala Jesus chamou-os. E aqui, nós não devemos entender que ainda hoje Jesus chama. Alguns são chamados para a vida matrimonial, outros são chamados para a vida consagrada, e outros ainda são chamados para a vocação, a realidade do mundo. O que nós não podemos querer e não devemos querer é você impor que o outro viva a sua vocação. e aí a gente olha para esse contexto, o texto de Mateus, tem uma criança que deu o texto, vai dizer assim, olha, Jesus falou sobre que Judas Iscariote estava lá. Sabemos claramente que o Evangelho foi escrito posteriormente a toda a realidade. O cenário deste Evangelho é um cenário de envio. e é esse cenário de envio nesse décimo primeiro domingo do tempo comum que nós somos convidados a também viver o nosso envio, o nosso envio de batizados. Aí eu lembro lá do conselho do Laicato quando fala da cidadania batismal. O que seria a cidadania batismal? Seria o nosso compromisso em defender a vida, em defender a dignidade do cidadão, do trabalhador, da pessoa humana. Muitas das vezes nós queremos e falamos que devemos lutar pela justiça. Mas a justiça é lá fora dos espaços. Tem coisas que ainda não podemos falar. Vai ter o momento oportuno para a gente poder comentar aqui com vocês e com a graça de Deus esse momento se aproxima como diz o filme Karateki de A Hora da Verdade. O que nós queremos explicar primeiro é que a luta pela justiça ela não pode ser falada somente para os espaços. O modelo eclesial que nós devemos viver é um modelo onde devemos banir entre nós a injustiça. Deus hoje quando nos convida para sermos discípulos não nos convida para sermos discípulos para ficarmos extasiados com aquilo que nós temos. Jesus nos chama hoje para sermos discípulos para irmos aí Papa Francisco entra sabiamente para partirmos para as periferias as periferias além das periferias visuais ou sociais mas para a periferia da realidade humana os casais de segunda união a comunidade LGBTQIA+, as mulheres mães solteiras as crianças que são sem escola lembramos que em Rio de Janeiro temos professores em greves ainda e temos aí um governador católico nosso querido Carl de Caixa católico líder de grupo de oração e você vê o compromisso com o professor zero pelo menos o que aparenta para a gente fez uma proposta de aumento salarial aonde os aposentados e outros mais iriam tomar prejuízo mas alguns vão dizer mas ele tentou essa limitação nossa em lei a realidade essa limitação nossa de entender o mistério aonde nós devemos agir Jesus no final do evangelho a gente continua lendo ele manda evitar o território dos samaritanos Jesus ele traz para os apóstolos uma missão de resgatar aqueles que estão dentro da comunidade de Israel e quantos de nós estão dentro da igreja vivem na comunidade vivem na comunidade mas estão perdidos ainda não fizeram a experiência do ressuscitado buscar aqueles que estão dentro da comunidade e eu lembro que o curso de cristandade tem um trabalho aí que nos ajuda mas eu vou parar por aqui louvando a Deus pelo domingo que começa vamos trabalhar já estamos indo trabalhar hoje de trem agradeço meu amigo Crézio que nos oferece a carona aí no domingo para a gente poder chegar até o trabalho agradeço aos amigos de comunidade que nos ajudam também com as orações peço hoje de forma especial todo o serviço que todos que forem à missa ou ao culto à celebração lembre-se desse seu irmão Daniel Nonato coloque a intenção para que possamos durante a semana que se aproxima temos algumas demandas prometo que um dia eu falo sobre isso que nos obrigará a se expor nos obrigará a viver uma dificuldade de olhar para uma situação de vida que nós queríamos evitar o nosso serviço ao reino de Deus ele tem que ser um serviço totalmente gratuito ele tem que ser um serviço que envolve um amor grandioso e com todo o respeito aos meus amigos que trabalham que são presbíteros que são consagrados no altar o laicato na igreja o povo de Deus costuma ser divinista costuma comprar a rifa vender a rifa e também dar o prêmio da rifa a gratuidade maior do que essa não existe o evangelho de hoje nos convida a olharmos para essa gratuidade também por isso talvez Judas Iscariote tenha sua preocupação somente com dinheiro e aí chegou o que chegou ao ponto que chegou a traição a sua saída no meio da comunidade fico por aqui peço a Deus que nos abençoe nos ajude e que possamos nesse domingo vocacional celebrando o texto de Mateus capítulo 9 versículo 36 desse capítulo 10 versículo 8 possa nos inspirar para perguntarmos a Deus você com 20 você com 15 você com 10 você com 12 você com 60 anos você com 100 anos pois Jesus chamou homens de diversas idades chamou o mais jovem João ao mais velho que era Pedro e ele continua chamando ainda hoje para que possamos de forma digna responder o seu chamado de amor nesse domingo devocacional celebramos Deus nos abençoe nos ajude vivemos os domingos da graça de Deus participemos das comunidades rezando celebrando lembrando sempre Deus conta com você mesmo que você não conte com ele bom dia ou boa tarde ou boa noite eu sou Daniel Nonato